E tamo de volta com mais gameplay de Total War 3 Kingdoms. Galera, olha o que aconteceu. Eu passei o turno antes de começar o vídeo e os saqueadores brotaram aqui. Literalmente. Eles literalmente brotaram aqui onde eu tava. Isso é muito esquisito, cara. Eu nunca vi um troço assim acontecer. Vamos vir pra cá pro meio do mato. Vamos ficar invisível aqui e fazer uma emboscada em quem vier passar por aqui. Isso é bem bizarro, né? Enquanto isso, eu tinha que gravar... Gravar não. Guardar uma grana pra gente poder atacar os nossos inimigos daqui, né? Então vamos lá. Vamos reconvocar o nosso exército principal aqui. Que era o velho Liu Yan. Na verdade era o Liu Fan, né? Que era o líder do exército. Então, Liu Fan. Liu Yan. E o cara que ia vir de cavalo. O Shen Chao. O Shen Xion. Shen Xion. Mas eu vou ter que esperar um turno, coitado. Então vamos vir pra cá. Eu talvez eu guarde isso aqui de reposição. Pra gente poder utilizar. Não sei se é uma boa ideia. Acho que é uma... Não é uma boa ideia. Melhor... Hum... Agora que eu tô pensando. Será que é uma boa ideia? Utilizar folheto de recrutamento? Acho que é bom usar em Han Zong, né? Ou eu espero, hein? Agora eu tô naquela dúvida. Eu não sei se eu entro em guerra com o Salsal de cara. E já desço aqui e tomo o território dele. E já começo a acabar com ele. Porque o Salsal vai ser um problema. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Deixa eu acabar com esses bandidos aqui. Pronto. Acabei com essa revolta aqui. Vitória pírrica. Eu acho que eu vou usar os folhetos ali. Eu vou deixar meus aliados enfrentarem a criminosa. A Zen Zhang daquele lado ali. Eu não vou ficar me preocupando muito aqui. Pega a tenacidade do aço. Pronto. Agora eu sou um ótimo duelista. Hehehehe. O hélio é muito importante. E volta pra cá, pra cidade. Vou utilizar a habilidade aqui de folheto. Hum... Hum... Cadê? Cadê o nome da cidade, desgraça? Meu, eu nunca sei o nome da cidade. Nanzeng. Cadê? É Nanzeng. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, pronto. Pronto. Utilizei. No próximo turno vai estar todo mundo full. Eu preciso de dinheiro. Por que dinheiro? Pra conseguir... Pra conseguir fazer o recrutamento do cara. Vem, Menhu. Vem, Menhu. Vem, Menhu. Hum... Não, não quero tornar... Não quero guerra com Menhu. Hum... Quem é que é pobre de comida aqui? Tá. O Iwanshao é passa. Ele tem muita comida. Hum... A criminosa. O Don Ming. O Don Ming tá sem comida. Vamos dar comida pra ele. Vamos pegar uma grana muito grande com o Don Ming, galera. Dez de comida. Só necessita um pagamento aqui. Rapaz, vamos sair rico daqui. Eu acho que eu vou ter o suficiente pra recrutar o... Ah, não dá pra tirar muita grana dele, não. Ô, Don Ming. Ele é pobre. Porra, Don Ming. Liu Biao. Liu Biao é rico e muito pobre em comida. Vamos lá. Liu Biao é um cara que eu ia entrar em guerra. Daqui a dez turnos eu acabo com você, Liu Biao. Mas eu preciso de comida agora, Liu Biao. Vou te dar comida aí pra você ficar safe. Não dá pra ver quanto de grana ele tem. Então ele provavelmente deve ter bastante. Ah, give me that money. Give me money. Money, 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 money. Obrigado. Mil seiscentos e oitenta. Eu acho que sobrou grana pra recrutar o cara aqui. Money, 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 money. Pronto. Recruta o Shenshão. O nome do cara é Shenshão, velho. Ah, mano, tá de sacanagem, velho. Ele não tem chão, galera. Beleza, eu já tô com o meu exército pronto. Eles vão estar full HP em um turno. Caramba, que foda. Tipo, vale muito a pena usar essa habilidade aqui do... Da facção. Vou tentar vir pra cá pra poder recuperar mais vida, talvez, no próximo turno. Vamos lá. Que aí eu vou recuperar com todo mundo. E vou manter boas relações com os caras. Eu vou passar o turno agora pra gente emboscar esses saqueadores aqui. Que eu acho que eu vou ser atacado. É muito provável. Emboscada bem-sucedida, galera. Vitória pírrica? Que estranho. Eu não vou usar exército grande, não. Com essa opção você poderá controlar dois exércitos por vez? Não. Vou controlar só o meu. É uma pena que não vai ser batalha noturna. Deixa eu ver aqui. Por que que o cara tem vantagem contra mim? Não faz sentido. Vamos lá, vamos salvar. E se eu delegasse? Vamos lutar. Aê, vambora, galera. Eu fiz a formação bem desse lado aqui. Pra esperar os caras, né? E vambora. Esse é o local de fuga deles. Eles têm que chegar aqui. Se eles chegarem aqui, eles fogem. A gente já sabe como é que funciona uma emboscada. Cara, só tem arqueiro, capitão de lance... Capitão lance... Olha isso, velho. Beleza. Eles têm umas unidades até que fortes. Eu não vou utilizar aquela... Aquele reforço ali. Caguei pro reforço. Eu vou lutar normal aqui com eles. Não tô nem aí. Vambora. Duelar não tem como porque o... Estrategista deles não duela, né? Ele é nível 7, cara. Eu não tinha me ligado... No porquê que os inimigos eram fortes. Aí eu comecei a ver o nível do exército dos caras. Eu comecei a perceber. Vamos tacar as traps aqui. Olha que cenário maneiro. Esse cenário montanhoso do norte da China é muito bom. É um dos mais legais que eu já vi. Esses caras vão morrer muito, cara. Essas minisets aqui eu não vou aguentar trocar flechada com as minhas unidades ali. Vai morrer todo mundo. Se eu tivesse arma de cerco, hein? Hum... O estrago que eu ia fazer aqui, galera. Bom, bom, bom. Só tacando pedra nos caras. Ia ser maravilhoso. Vamos pegar aqui nossa infantaria de Zamanjian. Que é os espadachins. Vamos colocar aqui na frente. Hum... Vamos usar nossa barreira aqui contra... Contra flechadas. Eu acho que eles vão vir desesperadamente pra cima, né? Aqueles salteadores vão vir. Aqueles machadeiros ali. Ok, cavalaria tá tentando dar a volta pra me flanquear. Eu vou dar a volta também. Ah lá, o cara dando a volta. Ó, que cuzão, velho. Tudo cuzão dando a volta ali. Faz shield wall aqui. Shield wall. Círculo, protege de cavalo, né? Mano, não tô nem aí. Eles tão fugindo, os caras. Nossa, ele tem muita flecha, cara. Pra me derrotar. Eu vou mandar esses caras aqui pra cima. Faz a muralha de lança. Ataca junto aqui. Ataca junto aqui. Ataca todo mundo junto aqui que vai dar certo. Nossa, só tem arqueiro, velho. Como é que pode? Só tem arqueiro, galera. Aqui tá morrendo tudo, né? O general com o cavalo tá batendo aqui nos caras. Aqui. Vamos lá. Morre. Eles não têm defesa, né? Esses inimigos não têm escudo. Então eles não aguentam trocar a porrada. Beleza. Meu general apoiou bastante, mas tá tudo bem. O que a gente tem que fazer aqui é fazer os caras recuarem. Fez recuar? Ótimo. Pronto, recuou. Vem pra cá. Vem pra cá. Ataca as costas dos inimigos aqui. Boa. Fizemos recuar o lanceiro também. Acho que já tá na hora de ir pra cima do estrategista, né? Vamos lá. Os caras aqui ficaram sem munição já? Putz. Eu desativei o Fire at Will dos caras. Por algum motivo, idiota na minha cabeça, tava... Nossa, o que que aconteceu? Por que que eu desativei essa merda? Que estranho, velho. Por algum motivo eu desativei o Fire at Will dos meus arqueiros. Acho que eu ia usar numa emboscada, né? Por algum motivo. Acho que eu ia usar numa emboscada ali em cima e eu esqueci de ativar de novo. A gente vai matar o estrategista deles. Não vai fugir, não. Vai morrer. Agora que eu me lembrei. Por que que tá demorando a morrer? Daí eu vou olhar o Fire at Will. Tá desativado. Vamos acabar com todo mundo aqui. Bota os arqueiros aqui. Essa emboscada poderia ter sido muito mais rápida. Se eu não tivesse desativado a parada. Pera, a mulher tá a pé? Como que essa mulher caiu do cavalo, galera? Estranho, né? Deve ter tido algum lanceiro que derrubou ela ali em algum momento ali. Vamos lá. Vamos matar tudo. Caramba! Essa batalha poderia ter sido mais rápida, hein? Mosquei, galera. Como que eu não percebi que os arqueiros não estavam atirando, mano? Tinha tanta flecha voando de um lado ou do outro que eu não vi. Pronto. Vitória. Acabou. Beleza, saqueadores vazem daqui. Deixem meu reino em paz. Cara, do nada apareceu esses saqueadores. Eu fiquei impressionado com o quanto que o jogo sabota quem começa no norte da China. Quem começa no norte da China é frequentemente sabotado por isso aqui. Por esse tipo de spawn de inimigo. Tipo, como que do nada aparecem esses inimigos aqui, cara? Isso não faz sentido. Vamos acabar com esse maluco aqui de uma vez. Vitória incontestável. Adiós, motherfucker. Morra. Acabou. Ah, eu posso... Olha! Em sereno, carisma. Olha. Posso utilizar você. Vamos lá, vamos empregar esse cara aqui. Eu tento ser um rei generoso, galera. Ah, os saqueadores foram destruídos. Não durou nem três turnos, porra. Durou nem... Não durou nada eles. Ficou só o turno que apareceu e morreu. Eu sou um rei generoso, galera. Eu tento ser um rei bondoso e generoso. Aqui é revolta, aqui. Não é saqueador. Tô vendo aqui. Vamos vir pra cá que a gente vai ganhar replenish. Pronto. Aí sim. Sal, sal, meu parça. Ou ex-parça. Eu sei que a gente... Eu sei que a gente se ama, se gosta e se quer. Eu quero você como minha mulher. Mas agora é sério. Quer batalhar comigo? Vamos lá, vamos batalhar com o sal, sal. Foi mal, sal, sal. Foi mal. Foi mal. Tive que declarar guerra contra você. Você está crescendo. E é isso. Tipo, não dá. Eu acho que eu posso fundar um segundo exército aqui. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui a minha corte. Tem esse... Eu vou usar o Sun Zhao. Eu vou usar esse cara aqui. Esse cara aqui novo. E vou usar a Rua Fandi. Pronto. Vai ter um terceiro exército aqui, galera. Não, peraí. Aqui. Vamos lá. Vamos recrutar os comandantes aqui. A Rua não sei o que, que é a mulher. E esse cara novo aqui. Pronto. GG. Ela vai ter arma de seco para enfrentar o sal, sal. Pronto. Três. Trabuco. Você, seu merda. Você vai ter lanceiros. Você não vai ter os lanceiros especial da facção, não. Sai fora. Um, dois. Pronto. Três aqui. Três é o suficiente. O resto do exército do cara aqui eu vou ter que mexer. E o dinheiro ficou curto, hein. Ei. My money is short now. Tô sem grana agora, mano. Tá. Não tem problema, não. A gente resolve isso na maciota. Na porradaria. A gente resolve a grana que a gente não tem na porrada. É brigando que se resolve. Vocês já ouviram o termo é brigando que se resolve? Eu usava muito quando eu queria brigar. Deixa eu ver se dá pra fazer um acordo econômico. Não dá, mano. Vai ter que ser desse jeito. Vambora. Ó, ó, ó. O cara quer paz. Vá te fuder, sal, sal. Puta merda. Beleza. Esse exército aqui dele me atacou do... Do Shiahu, não sei o que que eu esqueci o nome. Eu não vou lutar isso aqui. Deixa eu ver aqui a visão de batalha. Ah, vai ser dentro do Settlement? Vai ser dentro? Vamos lutar pra poder ganhar... Matar bastante as unidades dele? Cara, vamos lá. Eu organizei os caras aqui... De um jeito que eu acho que eu vou conseguir. Vamos tacar os Straps aqui. É... Isso... Cara, essas unidades não são fortes. Eu acho que a gente dá conta de defender, hein, galera. Ó, o civil todo aqui fora. Ih, que legal. Olha, eu tô trabalhando. Sai daí, doido. E aqui atrás tem uns malucos também. Ahn... Vamos virar pra cá. Vamos virar você, você, você... Pra cá, pra trás. E o resto fica virado pra frente mesmo, né? Você, você... E você pra cá. Eu vou tacar fogo em um dos lados. O outro lado eu não tenho o que fazer, tá? O outro lado meio que já era. Eu devia ter protegido direito, mas já era. Não tenho o que fazer, não. A gente vai ter que defender aqui do jeito certo. Flechada vai voar aqui. Eu vou tentar matar o máximo que eu conseguir do exército dele. Eu provavelmente vou perder. Obviamente vou perder. Não vai ter como ganhar uma batalha dessa magnitude aqui. Joga a Strap aqui. Vai morrer tudo aqui, mano. Na moral. Se esses caras não atacarem aqui, eles estão fodidos. Eu tenho que tacar fogo na hora que eles chegarem aqui. Pronto. Taca. Boa. Taca fogo. Taca fogo. Fogo. Já vem, cuzão. Já queima. Ó, 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 ó. Já morre queimado já, otário. Já ataca aqui o cara. Ó, ó. Tá morrendo. Tá morrendo. A mulher aqui vai morrer. Talvez ela não consiga capturar. Ela tá literalmente sambando no fogo. Se ela vai conseguir capturar. Ou não. Aqui a gente parou aqui o avanço. Talvez dê certo. Bicho, os caras tão sambando no fogo, galera. O, o Shah Ho Dun vai... Shah Ho Yuan vai morrer. Eu sempre confundo os primos. Foi mal. Eu sempre confundo o Shah Ho Dun com o Shah Ho Yuan. Agora eu fui pro fogo. O imbecil fui eu agora. Pronto. Conseguimos capturar aqui. Volta pra cá. Sai do fogo. Deixa eles passarem pelo fogo, caralho. Aqui a gente tá conseguindo aqui. Não sei como, mas tamo conseguindo. Vamos mirar flechadas aqui no meio. Mirar flechadas no meio dos inimigos. Ataca a milícia de sabre aqui. Tá funcionando, galera. Entre aspas, funcionando, né? Será que a gente consegue matar essa... Essa generoa aqui? Vamos ver se a gente mata ela. Putz, ela rasgou o nosso saqueiro na porrada aqui, né? Vamos acabar com ela aqui. Tá dando certo. Entre aspas, dando certo. O foda é os outros caras aqui. O foda é esse lado aqui que a gente perdeu. Aê, derrubamos ela. Derrubamos o general inimigo. Essa cavalaria aqui, mano. Tigres e leopardos. Vamos chargar os caras aqui, que a gente ganha. Se a gente não perder o centro do acampamento, a gente ganha. Não, não quero perder, cara. Não, cara. Eles entraram no acampamento. Bicho, como que eu derrotei os... Derrotando os dois generais dos caras, eu perdi. É foda, né? Acirrada, pelo menos. Ah, perdemos aqui. Povoado perdido. A gente ficou com uma grana bem... É... Prejudicada, né? Por ter perdido aquela região ali. Vamos vir pra cá. Vamos ter... Vamos ter... A gente tem que matar esse Hansui. Não adianta. Pra gente assegurar o nosso poder aqui nessa região da China, a gente tem que derrotar o Hansui. Não importa como. Talvez no próximo turno a gente derrote ele. Cadê o meu exército fraquinho que eu fiz aqui? É o exército que eu vou usar pra retomar isso aqui. Enquanto isso, vocês... Vem pra cá tomar essa região aqui. Vai dar pra tomar nesse turno? Não vai, cara. Ah, que sacanagem. Só no próximo turno que já vou poder capturar esse lugar, mano. Hum... Sacanagem, velho. Hum... Vamos pegar... Paiol. Pra ter mais... É... Alianças aqui. O Ling. Porra, o Ling tá de sacanagem. Vamos aumentar imposto. Pronto. Agora recuperei uma grana bonita. Vamos passar o turno de novo. Olha isso, cara. Todo mundo fez paz com o Yuan Shu. Hum... General necessitado. O mensageiro inimigo chega com notícia de que um dos seus generais foi capturado. Nossa. Eu vou pagar o resgate. Pronto. Porra! Eu vou pagar o resgate do... Do meu Tony, querido. O Tony é perigoso. Libera o Tony que eu te dou 10 conto. É meu. My territory, my... Vamos lá. Ocupa. Eu não vou ficar arrasando nada. Não vale a pena. It's not worthy. O imperador pode me odiar à vontade. Eu não tô nem aí. Reagrupar tropas. O que é isso? Ah, ele inspira as tropas. É um Inspire. Que é aquela habilidade clássica que tem no Total War. Que todo general tem. É o famoso Inspire que a gente usa. Por que que esse jogo aqui não tem? Não sei, né? Poderia ter mais habilidades clássicas de Total War em Total War Three Kingdoms. Como Inspire e outras paradas. A habilidade de dar chicotada no inimigo também era legal. Tinha no Rome, né? Era uma habilidade de forçar o exército a lutar até a exaustão. Acho que só os gregos tinham essa porra. Se não me engano. Vamos fazer uma emboscada aqui. Que eu não tenho certeza se eu vou conseguir chegar lá no próximo turno. Então eu vou ter que ficar escondido. Fazer uma... Vamos fazer um território mais rico aqui. Ou não. Pera aí. Wuling. Vamos dar upgrade em Wuling. Vamos passar. E o Anshal começou a entrar em guerra com um monte de gente. Dragão adormecido. Caguei, mano. Caguei pra dragão adormecido. Vamos lá. Conselho da facção. Ahn... Não. Ahn... Ahn... Não. Ahn... Pera aí. Eu acho que pegar isso aqui de velocidade... Vamos pegar dinheiro. Foco na economia agrícola. Beleza. Dinheiro é bom. Dinheiro é bom. É bom. É bom. Eu tava dando upgrade em coisa... Militar, né? Pra pegar catafrácios. São os cavalos aqui. Catafrácios vão ser os cavalos que eu vou usar com esse cara aqui. Vamos lá. Um. Dois. Agora, meu nobre. Eu tenho uma cavalaria de elite. O inimigo tá fodido na minha mão. Porque eu tenho uma cavalaria de elite. Os catafrácios que eu tenho vão rasgar o rabo do inimigo agora. Eu posso... Eu não tenho os lanceiros melhorzinhos. Que são os lanceirinhos. Guerreiros lanceiros. Mas eu vou recrutar eles. Porra, olha isso, cara. Olha que jogo troll. Eu não chego no inimigo. Vai ter que levar dois turnos. Eu tô literalmente numa planície. E eu não chego no cara que eu preciso atacar. Esse jogo é muito ruim comigo. Esse jogo é muito cruel. Ah, o cara não saiu da fortaleza, não. Vamos atacar ele. Ah, vamos ver a visão daqui do local. Eu vou encher de pedra, galera. Vamos lá. Exigir rendição. Não, ele não quer. Vamos lá. Tamo aqui. Vambora. Eu vou tacar pedrada. Em todo mundo. Eu vou mirar nas cavalarias de tigre e de leopardo. Que são perigosos. Simbora. Acelera. Ai, caralho. Bum, bum, bum. Morreu tudo já. Filhotes de tigre. Tem que matar todos eles, cara. É a única coisa que vai dar trabalho aqui. Essas cavalarias nojentas aqui. Os caras não se mexem. Oh, derrubamos um general. Derrubamos um general. Acabamos derrubando um general. Derrubamos um general. Eu acho que essa mulher não vai vir pra cima, né? Ela é meio doida. Olha o que ela fez. Ela veio puta, né? Porque a gente derrubou o general dela. O amigo lá. E ela veio puta pra cima. O cara encheu vida. O Xiaoyuan. Por causa do amigo falecido. Isso é um problema. Isso é um problema. Eu vou botar os três generais pra ir pra cima dela. E todos os machadeiros pra ir pra cima dessa mulher aqui. Vamos rasgar ela na porrada aqui. Ela não vai sobreviver, não. Tira a evasão dela. Ela vai morrer, essa comandante aqui. Tá morrendo. Tá caindo. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Não vai aguentar muito tempo aqui no melee. Deixa eu acabar com essas cavalarias aqui de leopardo aqui. Bilhote de tigre. Sei lá que porra é isso. Ela tá fugindo já. Eu vou largar. Maluco, você vai... Ela vai morrer. Ela não vai aguentar. Ela não vai conseguir correr. Boa. Matamos mais um general. GG. É isso que a gente precisa fazer. Toda vez que eles vierem pra cima, a gente mata eles. De novo. De novo. Tá vindo agora o general pra cima. Tô fazendo a cavalaria fugir. Bate nesse cara aqui. Ele não vai conseguir lutar com a gente. Ele tá... Ele tá todo fodido. Vamos ficar batendo nele até ele cair que nem a gente fez com ela. Ele tem habilidade em área e tudo, mas ele é fraco. Ele não vai aguentar não. Ele tá com dano aumentado por causa da amiga falecida. Mas fora isso, não vai... Isso não vai ajudar ele. Ele não vai conseguir nos tancar. Ah lá, vai morrer. Chá Huynhuan caiu também. Vai cair, vai cair no chão. Eu vou botar os caras pra ir pra cima dele, mano. Ele vai cair no chão. Vamos usar a formação de testudo aqui. Pra poder ir pra cima e invadir o lugar. Ele vai cair no chão. Ele vai cair. Esse cara vai morrer. Eu quero te matar, filha da puta. Volta aqui. Eu vou acabar com você, doido. Será que eu realmente preciso? Vamos tentar capturar o centro da cidade aqui com os três generais aqui. Que talvez a gente dê um... Dê um bônus bem melhor aqui. Eu acho que eu não preciso de testudo. Vamos pra cima. Eu acho que ele não volta mais. Ele vai debandar, ele não volta mais. Provavelmente ele morreu. Correu não, né? Fugiu, no mínimo, né? Mata tudo aqui. Ainda sobrou uns filhotes de tigre aqui. Ainda bem que eu taquei pedra nesses caras aqui. Porque eu não queria... Não queria que meus lanceiros enfrentassem esses filhotes de tigre, não. Olha lá, tá todo mundo indo pro meio. Caramba, mano. Tá todo mundo indo pro meio do campo de batalha. Beleza. Vou mirar lá no meio, então. Vem você pra cá. Vocês dois vêm comigo aqui. Você vai junto. Pula aqui no meio, na porradaria, doido. Nem que tu tenha caído o cavalo. Dano. Dano. Use skill. Ae, derrubou. Boa, vem pra cá. Tá funcionando. Os machadeiros estão funcionando também. Vem pro meio. Mata tudo. Eu meio que tô perdendo vida aqui, né? Dá dano nesses caras aqui, doido. Isso que é batalha, galera. Isso que é batalha foda. Vem pra cá pro canto. Dá a volta aqui nos dois. Pronto, dá um danão. Eu vou lá pro meio. Vou capturar o centro. Mata o que dá e captura o centro. É nosso, galera. Recuperamos. Acabou. A mulher quase morreu aqui, coitada. Vai, mata tudo. Faz fugir. Ae, conseguimos, galera. Caramba. Que batalha, velho. Vamos farmar aquele XP. Ou a gente finaliza? Vamos finalizar de uma vez, pra ela não morrer pra torre ali. Será que eu capturei ele? Ah, capturei a mulher. Vou soltar, vai. Pode ir. Eu queria ter capturado o Xiaoyuan. Ah lá, a mulher morreu. A tal de Shu, não sei o que, morreu. Coitada. Vamos lá, vamos ver aqui um negócio. Vamos equipar essa espada aqui no cara. Bem melhor do que a que ele tava. Vamos equipar esse cavalo aqui na mulher. Isso aqui é bem melhor pra ela do que o que tava. Acho que... Vamos equipar isso aqui que dá replenish pro exército. Pronto. Cara, agora é só a gente descer e sair rasgando o território dos caras aqui, né? É, só a gente fazer isso. Porque, por enquanto, eu não tenho o que fazer. Próximo turno, a gente vai tomar a cidadezinha do Salsal. E esse nobre aqui? O que você quer, doido? Você quer uma posição melhor na corte? Ah, ele é um tático. Ele é um guerreiro. Chefe de registros, vai. E cala a boca. E fica na sua. Antes que eu enfie uma faca no seu cu. O que dá pra dar upgrade aqui? Vamos dar upgrade nisso aqui pra gente ganhar ordem. Ordem pública. Ordem pública. Aqui, alimentos. E... Vamos passar o turno. Convidar pra coalizão. Vamos convidar, vamos convidar a Colrong. What the fuck? Olha isso, cara. Do nada, um exército de saqueadores, velho. GG. Tchau, perdi. Perdi o território aqui de cavalo. Do nada, um exército de saqueadores apareceu ali. Olha isso, olha quanta coisa. Cara, isso foi do nada, galera. Isso foi tipo... Do turno pro outro, um exército de saqueadores apareceu. Tomou tudo que era meu ali. Eu acho que isso é uma mecânica que tem aqui no norte. Proteger os cavalos é muito difícil. Proteger o norte de saqueadores é tipo... A tarefa mais difícil do jogo. Puta merda. Bom, o Hansui tem mais uma cidade pra cá. Os saqueadores tomaram ali em cima. Eu tô puto, velho. Olha isso. Porra, como é que eu vou me defender disso? Nem guarnição esse lugar aqui tem. Esse lugar aqui já era. Vai cair também, eu vou perder. I'm gonna lose. Ter lugar. Tudo é saqueadores. Vamos descer pra cá direto? Pra passagem? Acho que é uma boa vir direto pra cá lutar contra o Iwanshu. Que era o nosso alvo desde o princípio, né? Eu ia matar o Iwanshu primeiro. Depois eu ia matar o Salsal. Que era o que eu ia fazer. Mas surgiu o imprevisto. O Salsal apareceu na frente. Bom, aqui tem uma batalha. A gente só vai fazer ela no próximo vídeo, galera. No próximo vídeo eu vou estar fazendo essa batalha aqui, tá? Nesse vídeo não vai rolar fazer essa batalha. Até porque a gente não tem arma de cerco pra fazer essa batalha aqui. Mas no próximo vídeo eu vou estar invadindo essa merda aqui. Vou estar matando todo mundo que tem aqui dentro. E é isso, mano. Vejo vocês no próximo vídeo de Total War Three Kingdoms. Guerra contra a China. Fui.